Fala galera que gosta de Orquídeas, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Santos e você está no Orquídeas Continental. Hoje temos catileas, xisbractensis, novidade para você que você não pode perder. Se possível já deixa um like nesse vídeo, se inscreva gente aqui no nosso canal para você não perder nenhuma promoção de Orquídeas, dicas de cultivo e muito mais. As dicas de cultivo estão sempre lá nos shorts, tá bom? Para você que gosta de acessar os shorts, tem aqui também no nosso canal no Youtube. E também nas outras redes sociais, Facebook, Instagram, tudo como Orquídeas Continental. Me siga lá que temos muitas dicas legais para você também lá e promoções exclusivas, tá bom? Você adquire essas Orquídeas por esse WhatsApp que está aparecendo aqui em sua tela e também pelo Mercado Livre, os links ficam aqui na descrição para você. Muito obrigado desde já e vamos lá! Vou começar gente, por essa, havia acabado, olha o tamanho dessa planta. Planta adulta já gente, não vai demorar para florir, essa é uma planta que ela cresce pendente. Muita gente cultiva já mesmo, ela bem descida assim mesmo, olha, né? É uma espécie, é da família do Catacetum, só que não é Catacetum. Você vê que os bulbos dela crescem aqui na frente, mas os espécie dos bulbos, né? Aqui embaixo, ó, é bem fininho, ó, tá vendo? É bem diferente, né? Essa daqui é um cruzamento de Xis Bractensis com Xis Limiguei, que tem essa floração incrível. Tem um Xis Limiguei, gente, Alba, que também é maravilhoso. O Alba não é branco, né? Ele é esverdeado, maravilhoso, vou ver se consigo para você. Mas esse cruzamento aqui também é sensacional. Essa planta maravilhosa aqui, ó, em média aí está R$80, R$90, né? Você paga somente R$60, né? Nesse cruzamento incrível de Xis. As florações deles, gente, é a branca e o Limiguei muito linda. Aqui é a Bractensis, né? E o Limiguei. Se você interessou, garanta já pelo WhatsApp ou pelo Mercado Livre. O link está aqui na descrição para você. Para você que gosta de catileia, né? Essa daqui é a BLC Maitland. Olha que planta saudável, né? Linda, maravilhosa. Só o vegetal já está valendo pela orquídea, né? Mas a floração dela também é incrível. BLC Maitland tem essa floração abóbora, né? Uma abóbora bem forte, lindíssima. E está saindo por apenas R$64,90 pelo WhatsApp. Tem ela lá no Mercado Livre. O link está aqui na descrição para você. Chegaram mais também Iamadara Samievas Kilani, né? Um cruzamento de enciclia. Maravilhosa. As plantas estão todas nesse porte, gente. Nesse porte, assim, né? Ela tem essa incrível floração, lindíssima. Já mostrei ela florida aqui no canal. E essa planta está saindo por apenas R$20,00. Isso mesmo que você ouviu. Planta, gente, de no mínimo aí R$35,00 está por apenas R$20,00 pelo WhatsApp. E tem também ela no Mercado Livre. Vou deixar o link para você, né? Da Iamadara Samievas Kilani. E chegou mais uma novidade, né? Uma novidade antiga. Essa daqui, gente, que é uma planta de porte pequeno. Dá para você ver pelo vegetal, né? Os vegetais, assim, gordinhos, bobinhos, né? Essa é a Beatriz Cani, né? Vende muito isso aqui nos anos, no início de 2020, né? Beatriz Cani. Ela tem essa floração incrível, maravilhosa. E essa planta, gente, está saindo por apenas R$64,90 pelo WhatsApp. Vou disponibilizar essa maravilha também lá no Mercado Livre. E o link está aqui na descrição para você. Então, se você ainda não tem essa maravilhosa catilheia famosa, né? De linda. Garanta já, né? Para a sua coleção Beatriz Cani. E, por último, quero apresentar essa incrível orquídea aqui. Lindíssima. Veja só. É uma planta que dizem terrestre, né, gente? Porém, ela vem plantada no substrato de orquídea. Está vendo? Elas estão todas mais ou menos assim nesse porte, ó. Essa é uma espécie de Zigopetalum. Que tem essa tradicional floração lindíssima. Maravilhosa, né? Essas pétalas pintalgadas. Esse labelo roxo, azulado, né? Azul. Lindo, maravilhoso. E lindo também é o preço dessa orquídea. Sai por apenas R$35,00 pelo WhatsApp. Você pode adquirir ela também pelo Mercado Livre. Vou deixar o link aqui na descrição. Veja mais uma vez que belezura. Você gostou? Se você gostou, garanta já essas belas orquídeas, né? Não esqueça, gente, de deixar aquele like maravilhoso. Se inscreva em nosso canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais. Muito obrigado. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.